Estão fazendo, estão fazendo, vem, vem Vem, se prepara, se junta aqui que eu vou startar, se junta Startei Tirei o Healer Dukes Ih, castan em mim, castan em mim Preciso de Heal, Vitinha Heal, Saman Vitinha, ele vai me restart agora, vai explodir Agora Essa atravessa Castan no Z Tem a bomba Preciso de Deus, preciso de Deus Tem a armadura partida Tem a bomba, tem a bomba Agora estou a bater na front line Estou a bater neste Isto Vou deixar bem Aqui ó, prendi tudo Estão a meter a OE aí Estão a meter igual a OE Ui, vou cair Ui, vou cair Vem que eles estão... Vem que eles estão... O Healer deles está sendo solado por mim É agora, é agora O Tanque deles vai cair agora Caiu, caiu, recua, recua Tô com medo do bagulho Eles usarem a OE Não te preocupa Eu só vou... Eu vou tentar interromper Já ia ser Isso é só na passada Continua pra frente Então eu vou morrer Pô, qual o mercado Qual o mercado que eu estou com o Elf Tenta prender Da frente Ok, já está o guard Já está o guard Já está o guard Isso Um fugiu Pega o Healer Pega o Healer Pega o Healer Ele só pelo Taradaro Zerudinho no lado Cês vão... Fugiu? Não pode fugir Ele não pode sair do nosso banheiro Eu acho que ele... Eu acho que ele saiu por aqui ó Todas... Então... Tchau